Muito bom dia, bom dia, senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, moças e rapazes, crianças, um bom dia a todos. Aqui é o radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, fronteira com Rivera, na República Oriental do Uruguai. Hoje é segunda-feira, são 5 de agosto de 2024, o relógio marca exatamente 7 horas e 22 minutos da manhã, 7h22 da manhã, estamos iniciando mais uma semana, a temperatura neste momento em livramento é de 13 graus, 13 graus a temperatura. Tempo nublado, amanhã nublado, para chuva, né? E tem previsão de chuva ainda para hoje, por parte da meteorologia. Na abertura do meu programa de hoje, quero mandar um fraterno abraço para o meu querido amigo Rubens Nunes, o Rubinho Nunes, o artista plástico que é santanense e mora em São Paulo, artisticamente conhecido como Xepa ou Renu, assim nos seus quadros, né? Só as pinturas, né? O Rubinho Nunes. Rubinho Nunes, querido amigo meu, nasceu aqui em Santana, filho do seu Santos, da Lenharia Santos, ali na rua Uruguai, a uma quadra do estádio João Martins, do Gordo Santos, que tinha uma Lenharia, né? E o Rubens Nunes é filho do seu Santos. Seu Santos morreu há muitos anos. Seu Santos era 14 anos convicto, né? E o Rubinho trabalhava na carroça, distribuindo a lenha, como se diz, repartindo a lenha, né? Para a clientela do seu Santos, a Lenharia. O Rubinho depois foi embora para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? Se tornou um excelente artista plástico, desenhista, pintor, também é transformista, trabalhou na... é ator, né? Ator de teatro. Trabalhou na Rede Globo, fazia parte da equipe dos cenários da Xuxa, que produzia os cenários da Xuxa. Ele é designer, é decorador também. Trabalhou na TV Manchete, trabalhou no SBT, fazia os cenários do Ratinho. Um cara inteligente e talentoso, né? Rubens Nunes. Hoje o Rubinho está com 69, 69 anos de idade e ama Santana do Livramento e nunca esquece da sua terra natal. No ano passado ele esteve aqui para os 200 anos de Santana do Livramento, realizou uma exposição de suas obras lá no Salão de Atos da Unipampo. Gosta imensamente de Santana do Livramento, sua terra natal. Ele, agora, o Rubinho, há um mês atrás sofreu um infarte. Sofreu um infarte o Rubinho, meu querido amigo, né? Se sentiu mal, ele mora sozinho no seu apartamento, mas foi socorrido por amigos que moram ali perto, que moram no condomínio. Ele sofreu um infarte. Graças a Deus que não foi um infarte assim, fulminante, não foi um infarte violento, mas ele infartou. Aí foi levado para o pronto-socorro e ele está internado em São Paulo, no hospital, em São Paulo, num hospital, num bom hospital, está muito bem tratado e está se recuperando super bem. Hoje de manhã cedo eu falei com ele e ele está bonitão, tinha tomado banho, bem arrumado, e amanhã ele vai para a cirurgia. Amanhã o Rubinho vai fazer uma cirurgia para a colocação de um stand, de uma molinha, nas coronárias, né, do seu coração. Teve uma obstrução coronariana e vai colocar a mola. Duas molas, dois stands, do coração. Rubens Nunes, o Rubinho. Mas tá, gostei de ver, tá bonito, né, falamos agora por uma videochamada e ele está super bem. E se Deus quiser vai dar tudo certo a cirurgia amanhã. Lá tem aqueles médicos excelentes, né, professores na área de cardiologia em São Paulo. Um abraço e um beijo, Rubinho. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, que em breve tu possa nos visitar aqui em Santana do Livramento, a Terra Natal, tá? Rubens Nunes. O Rubinho se apresentava também no programa do Bolinha, na Bandeirantes. Participou de vários quadros, né, um rapaz de muito talento, né, espetáculo. Pessoal, hoje eu quero falar, contar para os senhores uma história, um fato, que aconteceu na nossa Santana do Livramento, no distante ano de 1927. 1927. Os crimes praticados pelo pistoleiro baiano João Bispo. Já ouviram falar? Alguém já deve ter ouvido falar, e os mais antigos, devem ter ouvido falar. E tem uma curiosidade que na internet não tem nada, né, no Google não tem nada sobre o crime do João Bispo, né. Eu até vou providenciar e vou colocar na internet, é importante, né. Eu vou publicar, vou mandar para o Google. Tem que ter. O Google é um motor de busca maravilhoso, né. O crime, os crimes perpetrados, praticados pelo pistoleiro baiano João Bispo, que veio para cá, para livramento, no ano de 1927. Foi um horror. Eu vou contar para vocês. Enquanto eu tomo aqui, eu estou tomando um Todd, um Todd quente. na xícara personalizada que eu ganhei de presente no Dia dos Pais. Acho que foi três anos atrás, num Dia dos Pais, na comemoração, a minha filha mais velha, a Rutinha, a Ruth Valina, me deu de presente personalizada. Eu e ela aí, eu tomando mate com ela aí. Filha querida. Todos os meus filhos são muito queridos. João Bispo. João Bispo era, e eu me socorro sempre das conversas com o historiador Ivo Cagiani, e o Arlindo Coitinho escreveu um livro chamado João Bispo, né. João Bispo era um baiano, morava lá em Salvador, assaltante de banco. E ele era um criminoso de alta periculosidade, alta periculosidade, bandido mesmo, tá. E ele era assaltante de banco, né, sempre procurado por assalto à mão armada, estava sempre no alvo da polícia, cumpriu várias penas de prisão, fugia da prisão. E era um personagem como desses filmes policiais, né. E ele tinha várias mortes lá na Bahia, em Salvador. Estou falando para os senhores no ano de 1927. Um dia, o João Bispo foi preso novamente, na Bahia. E ele era amante de uma senhora, uma senhora rica, uma senhora veterana, muito próspera, muito rica. Como dizem assim, de forma mais simples, popular, né, uma velha milionária. Ele era amante dessa mulher. Essa mulher era apaixonada por ele. Ele era muito bonito, era um moreno muito bonito, alto, bonitão, bandido bonito, né. Normalmente os bandidos, os gangsters são bonitos, né, incríveis, né. Podem ver nos filmes policiais. Ele era amante dessa velha milionária em Salvador. E um dia, ele está acuado, perseguido pela polícia, a polícia vai pegar ele novamente. E ele estava na casa dessa senhora. E ele disse para ela assim, olha. Eu vou ser pego a qualquer momento, eu vou cair de novo. A polícia vai me pegar, eu vou pegar. E eu vou para a cadeia de novo. E eu vou te fazer um pedido, cuida bem da minha mãe. A mãe dele era viva. Ele morava com a mãe dele, quer dizer, ele estava sempre fugindo, mas ele estava... Ele dava um jeito, estava lá com a velhinha, a mãe dele. A senhora idosa, a mãe dele. A mãe dele era uma senhora idosa, que era tudo. O primeiro, o maior tesouro dele era aquela mamãe, a mãezinha dele, do João mesmo. E ele disse para essa amante que era rica, eu vou cair de novo, vou ser pego pela polícia, vou cumprir uma cana de novo, estou sentindo. E eu vou te fazer um pedido, tu diz que gosta muito de mim, tu diz que me adora, tu diz que me ama. Ele disse para a velha, para a amante dele. Não era velha, era uma veterana, bonitona, cheia de dinheiro, charmosa, sexy, né? Eu vou te fazer um pedido, se eu cair preso agora, cuida bem da minha mãe. Não deixa faltar nada para a mamãe, leva lá as coisas para ela, manda alguém levar, não deixa faltar comida, leva um troquinho para a mãe, se ela precisar de médico, providencia. Tu sabe que a mãe, a minha mãe é o maior tesouro, tu me promete isso, em nome do amor que tu diz que tu sente por mim. E ela disse, eu te juro que eu vou cuidar da tua mãe, se tu for preso de novo, eu vou cuidar da tua mãe. Pode ficar tranquilo, então tá. Aí deu um beijo nela e tal, eu vou indo porque os homens estão atrás de mim, eu acho que vão chegar daqui a pouco aqui, eu vou sair daqui. E ele saiu. E logo ali adiante a polícia pegou ele. Um forte aparato policial pegou o João Mesmo. Tinha que ter muito cuidado, porque ele era perigosíssimo e atirava muito bem. Era um atirador, quase que um atirador praticamente de elite, era um tiro dado e a pessoa caía, né? Era um tiro dado e já acudeitado, como tem o termo que eu uso no Rio Grande do Sul. Atirava muito bem. A polícia prendeu ele. E aí ele foi para uma prisão lá de segurança máxima e ficou preso lá há algum tempo. E um dia cai preso um gangster, um bandido amigo dele, um fora da lei amigo dele, um outro facínora, caiu preso amigo dele. E esse amigo dele encontra numa das galerias do presídio lá e fala, ó, como é que estamos? Tudo bem e tal. E aí ele pergunta para esse amigo, por acaso tu não tem notícias da minha mãe? E esse amigo dele diz, tenho, e são as piores possíveis. Como assim? A tua mãe morreu. A mãe morreu. Sim, a senhora, a tua mãe faleceu. Tua mãe faleceu numa situação muito triste, que eu soube. Faleceu numa situação muito triste, abandonada, lá na maloquinha onde ela morava. Ainda tinha estado uma vez lá, levei umas coisinhas para ela, estava numa situação terrível. Até com fome a tua mãe estava. No fim ela adoeceu, ficou mal e a tua mãe morreu. Morreu atirada praticamente. Aí o João Bispo disse, sério, está falando a verdade? Mãe morreu, sim, morreu. Atirada, atirada, sozinha. Porque ele não deixava faltar nada para a mãe dele, o João Bispo, né? Com os roubos dele. E ele disse, aí ele começou a chorar. A mãe morreu, meu maior tesouro, a minha velhinha. Ele falou para o povo, a minha mãe morreu. A minha velhinha, querido. E imediatamente ele pensou em quem? Na amante dele, na veterana, que jurou que ia dar proteção e cuidar da velhinha, lembram? E ele fez um juramento, ele não falou nada nem para o amigo, ele fez um juramento pessoal. Que ele ia matar aquela mulher. E ele deu um jeito de fugir da prisão. Ele era inteligentíssimo. E ele conseguiu fugir da prisão. Fugiu pelo encanamento do esgoto, ele conseguiu fugir. Fonte dessa informação, as minhas eternas, as minhas milenares conversas com o historiador Ivo Cagiani. E inclusive isso comprovado também pelo meu querido amigo, saudoso amigo, Perseverando Santana. Que foi um homem também que conhecia muito da história de Santana e grande amigo do Ivo Cagiani. Perseverando Santana. Sabia muito ser Perseverando. Era outro sábio aqui da cidade. E sabia muito sobre a história do João Bispo. Aí o João Bispo fugiu da prisão. Conseguiu fugir pelo esgoto. Primeira coisa que ele fez. Procurou essa senhora rica. Procurou ela. Chegou lá um dia. Chegou lá sorrateiramente na casa dela. Aí ela, amor, meu amor, consegui sair e tal. E ele disse sim, consegui sair. E de maneira fria, como normalmente são frios essas pessoas. Ele perguntou. E a mãe, a minha mãe? Ah, minha tua mãe, agora eu não tenho tido notícias dela agora nesses últimos dias. Pois é, tu não teve notícias agora e nunca teve, porque tu não procurou a mãe. Eu fiquei sabendo que a mãe morreu no último estado da miséria. Ai, não, não é bem assim, amor. Bom, para resumir a história, ele apunhalou a mulher, matou a mulher, matou essa senhora com várias punhaladas. Tu vai morrer agora porque tu me jurou que ia cuidar da mãe e tu não cuidou. Matou ela com várias punhaladas. Um crime bárbaro. Vingou a morte da mãe, né? Saiu dali e começou a... Pegou a estrada, roubou um carro e aí começou, né? Começou a fugir e veio para essa região. Veio para o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, fugindo de carona. Veio vindo, veio vindo e acabou entrando no Rio Grande do Sul. Ano 1927, não esqueçam. Pessoal que gosta de história, né? Acabou chegando no Rio Grande do Sul, João Bispo, e veio, chegou em Porto Alegre. Chegou em Porto Alegre. E saibam que ele conhecia muito de mecânica. Paralelamente à sua condição de criminoso, ele era um excelente mecânico. Sabia muito, entendia muito de motor, de carro, de caminhão. Era mecânico. E ele chega em Porto Alegre e consegue um emprego como mecânico numa oficina. Se apresenta lá e um senhor deu um emprego para ele em Porto Alegre como mecânico. E ele estava trabalhando ali, já há alguns dias e tal, naquela oficina. Estava trabalhando há mais de um mês ali. E um dia ele estava debaixo de um carro, consertando um carro, e a polícia chegou. A polícia já sabia que ele estava no sul, que ele estava para cá. Chegou a polícia e ele estava debaixo de um carro, consertando o João Bispo. E aí a polícia, o senhor não viu por aqui um homem, mostrou uma fotografia dele. É perigoso, criminoso, nós estamos procurando, é da Bahia. Soubemos que ele está no Rio Grande do Sul. Por acaso não apareceu por aqui. E ele é mecânico. E o homem da oficina deu uma força para o João Bispo. Disse, não, Rosânia, por aqui não, não vi esse homem por aqui. Mas se eu ver, imediatamente eu aviso os senhores, fiquem tranquilos. E ele estava debaixo do carro, ele ficou quietinho, consertando. E o que eu quero dizer para os senhores é que naquele período em que ele trabalhou nessa oficina, ele acabou flertando com uma moça, uma menor de idade, que morava naquela quadra da oficina. Naquela quadra ali morava uma menor de idade, de nome Esmeralda, a menor Esmeralda. Ele era um homem bonitão, como eu disse, um coroa muito bonito, muito elegante. Botou o olho na guria, a guria botou o olho nele, flertaram e ele conquistou essa guria. E passaram a ter um caso. Ele passou a ter um caso com essa moça, com a Esmeralda. Passou a ter um caso com ela. Aí quando a polícia chegou na oficina, que a polícia foi embora, o dono da oficina disse, olha, estão atrás de ti, o que tu andou fazendo? Ah, isso é algumas dívidas que eu tenho com a lei e tal. Estão atrás de ti. Aí ele disse, para onde eu poderia ir agora daqui, qual é o lugar? E uma pessoa que estava ali por perto, amigo do mecânico, disse, vai para a fronteira. Te escapa para a fronteira. Te escapa para a fronteira Santana do Livramento e Ribeira. Pega o trem e te vai, te manda. Tem um trem que sai para lá. Vai agora, vai hoje mesmo. E ele, e ele, e o homem disse, esse senhor disse, vai para a fronteira e te hospeda no Hotel Comércio de Ribeira. Que em Ribeira tinha um hotel também chamado Comércio. E aqui em Livramento também tinha o Hotel Comércio, né? O Hotel do Comércio, que é, que ficava na rua Brigadeiro Canabarro, a poucos metros da rua dos Andrados, na descida da Brigadeiro, bem perto onde eu moro atualmente. Que hoje não é mais hotel, fechou há algum tempo, hoje é residência, né? Hoje é residência. Hoje é residência particular, mora uma família ali que comprou o prédio. Mas foi hotel. Hotel do Comércio, que está até a data da inauguração desse hotel, 1927, está o número na frente. Na fachada do prédio, que eu volto a dizer, não é mais hotel. Hoje é uma residência familiar, né? Foi adquirida. Primeiro foi adquirido por um cônsul, pelo cônsul do Uruguai no Brasil, que foi amigo meu, que comprou alguns anos atrás. Depois o cônsul ia transformar em hotel, ia continuar, mobiliou, mas desistiu, ia dar de presente para a filha, que era formada em hotelaria. Aí a menina desistiu e ele acabou vendendo para outra família aqui de Santana. Para um empresário aqui de Santana, que são os proprietários atuais. Mas ali funcionou, aqui na Brigadeiro Canabarro, na descida da Brigadeiro, logo que desce Andradas, o prédio à esquerda, um prédio muito bonito, foi o hotel do comércio. E essa pessoa disse para o João Bispo, chega lá e vai e te hospeda no hotel Comércio de Rivera. Ele não entendeu a palavra Rivera, que se referia a outra cidade, e falou, o homem acentuou Santana do Livramento. Ele veio, o trem parou em Santana do Livramento. Quando ele chegou aqui na estação de trem, pegou o táxi e disse, me leve para o hotel do comércio. Mas era de Rivera. E o taxista, o chofer, como se dizia, trouxe ele para o hotel do comércio de Livramento. Que foi um erro estratégico dele. Se ele tivesse ido para a Rivera, tinha dificultado mais a prisão dele. Que dali, quem sabe, ele poderia ter ido para o centro do Uruguai. Mas aí ele chega no hotel do comércio com a sua namorada, a Esmeralda, a menor, que ele raptou. Ele chega no hotel do comércio e se hospeda no hotel do comércio, num dos quartos, num dos apartamentinhos do hotel do comércio, aqui na Brigadeiro Canabarro. O João Bispo, o bandido dele e a menina. Ficou hospedados. Mas aí a polícia já tinha descoberto, a investigação, o serviço da inteligência já tinha descoberto, conseguiu, de que ele tinha vindo para a fronteira. A polícia é muito competente até hoje. Polícia civil, brigada militar, polícia federal, serviço da inteligência da polícia, excelente. Não há crime que não seja descoberto. E aí a polícia, Porto Alegre, descobriu que ele tinha vindo para a fronteira e mandaram a segurança de Porto Alegre, a chefia da polícia, mandou. Na época chamava-se cabograma, radiograma, que depois se transformou em fonograma, telegrama. Mandaram para Santana do Livramento, para o delegado de polícia de livramento na época. E existe a cópia, existe a cópia desse, desse, desse fonograma, né? Depois eu vou descobrir bem o nome correto. Esse fonograma, uma espécie de fonograma, não era fonograma, era um outro, era um outro sistema que existia. Não era radiotelegrafia. Podia ser também radiotelegrafia, né? O telex, o telégrafo também poderia ter sido. O pica-pau também é nome dele, mas existe a cópia dessa, dessa mensagem tem, e está no livro do Arlindo Coitinho. Na contracapa está a cópia dessa mensagem. Encontra-se nessa fronteira, perigoso elemento, elemento de alta periculosidade, com vários crimes, está nessa fronteira. Providenciem sua prisão imediata, sua captura e prisão imediata. Aí o delegado de polícia de livramento, ele estava num momento de lazer, no cabaré-caverna, ali em frente ao portal, onde hoje é uma loja ali, eu já contei a história também, posso um dia voltar a contar a história do cabaré, da casa de jogos, do cassino-caverna, né? Na tamandaré, em frente ao portal, ali onde foi o bingo. O delegado estava ali, jogando uma roleta, para um momento de relax, uma roleta, uma carta ali para relaxar, quando recebeu o anúncio, a mensagem. E aí investigaram, fizeram o levantamento. Na época não tinha ônibus, né? Porque a rodoviária de livramento foi inaugurada em 1941. E aí o avião aqui, a linha aérea foi inaugurada em 1931. Só tinha trem, que foi inaugurada a estação em 1910. Aí o delegado vai até, descobre que ele tinha chegado de trem, e acaba, pelo levantamento, pela investigação, os taxistas da época, que ele estava no hotel do comércio, aqui na Brigadeiro Canabarro. Aí o delegado de polícia vem no hotel para prendê-lo, acompanhado por um brigadiano, e chega, entra no hotel, vai no quarto onde ele está, bate, e ele estava deitado, ele levanta, abre uma fresta da porta, o João Bispo, o bandido, e o delegado disse, o senhor tem que me acompanhar, delegado de polícia, tem uma ordem de prisão para o senhor, o senhor tem que nos acompanhar. E ele disse, sim, 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 sem problema, só vou, botou o casaco, estou indo para os senhores. E ele volta, pega o 38, um revólver, debaixo do travesseiro, ele chega, abre a porta, e mata o delegado de polícia, e mata o brigadiano. Pá! Pá! Matou os dois, matou o delegado, e o brigadiano. Tiro certeiro no peito de ambos, não deu tempo para nada, matou o delegado de polícia, e matou o brigadiano, policial militar. Crime do João Bispo. Aí ele pega a Esmeralda, sai correndo pela Brigadeira do Canabarro, vai pela Conde de Porto Alegre, correndo, vira à esquerda, na rua Manduca Rodrigues, onde hoje tem a praça ali, aquela praça José Bonifácio, vai, ele chega na rua, o Golino Andrade, onde era a fábrica de sabão-remédio, onde foi a fábrica de sabão-remédio, ali, ele entra, ali tinha uma casa ali, eu acho que já era da família Remédio, se não me engano, ele entra, ele entra por um corredor da casa, correndo com a menina, em alta disparada, vai até o fundo do pátio, onde tinha uma patente de madeira, aquela popular patente que se usava, aqueles sanitários mais artesanais, mais rudimentares, tinha no fundo, uma enorme patente de madeira, isso era 1927, ele entra dentro da patente, fecha a patente, junto com a moça, com a Esmeralda, os dois ficam ali, e já, a polícia já tinha cercado ali o local, estava a Brigada Militar, Polícia Civil, todos tinham cercado, e aí ele diz para a Esmeralda, que tudo leva a crer, que ele tenha dito para ela, que é isso aí, a gente não tem como, que ele tem, como num filme de amor, como o Romeu e Julieta, ele diz para ela, estamos perdidos, vamos morrer, vamos fazer um pacto de sangue, nem a morte vai nos separar, eu vou te matar amor, e eu vou me matar, e morremos juntos abraçados, aceitas, e ela amava muito ele, estava apaixonada por ele, e aí ela aceita, e ele dá um tiro no peito dela, no coração dela, mata ela, ela cai, e ele se dá um tiro, no peito também cai, e morrem abraçados, e antes ele teria escrito, com um pedaço, um toco de lápis, que ele carregava no bolso, e escreveu na parede da patente, nem a morte vai nos separar, João Bispo e Esmeralda morreram ali, aí a polícia entra, tiram os cadáveres, os corpos, e levam para a prefeitura, e diante do impacto, do choque, que foi aquele crime em Santana do Livramento, despertou a curiosidade, chamou a atenção do povo, e os dois corpos ficaram, foram colocados num banco, no pátio da prefeitura, ali onde tem até hoje, aquele pátio ali da prefeitura, num banco, os dois abraçados, e houve filas de pessoas, de santanenses para olhar, para olhar os dois, para olhar o grande assassino, bandido, figura folclórica, que se tornou uma figura também folclórica, um bandido, com ares de aventura, de filme policial, de drama, e aí houve fila de pessoas para olhar, os dois corpos, Esmeralda e João Bispo, no pátio da prefeitura, o prefeito era, o prefeito era Chico Flores, Francisco Flores da Cunha, depois entrou, depois entrou o prefeito Oliveira Andrade, pai do doutor Oliveirinha, mas em 27 ainda era Chico Flores, Francisco Flores da Cunha, da família Flores da Cunha. Esse é o crime de João Bispo, o pistoleiro baiano, que fugiu da Bahia, após vários crimes, e acabou vindo para Santana do Livramento, e aqui matou o delegado, matou o brigadiano, e com um detalhe, que eu esqueci de dizer, quando ele sai correndo, pela Conde de Porto Alegre, ele saiu do hotel, a brigada, outros brigadianos saíram atrás dele, ele virou para trás, ele tinha uma pontaria e matou o outro brigadiano, ele deu um tiro e acertou no outro policial, derrubou na hora. Ele matou dois policiais, matou o delegado de polícia, se matou e matou a sua namorada. Famosa cena de sangue, João Bispo, em Santana do Livramento, João Bispo e sua namorada, Esmeralda, ano 1927. Era esse o fato que faz parte da história de Santana do Livramento, uma cena de sangue, mas que foi durante muitos anos comentada na cidade. Desejo a todos um bom dia, uma bela segunda-feira, uma semana abençoada por Deus, que Deus nos proteja, cuide de nós. Um abraço aqui do Antônio Carlos Valente, radialista e pesquisador de Santana do Livramento. Fonte dessas informações, o meu querido amigo historiador Ivo Cagiane, amigo que eu guardo no coração, meu professor, e também do meu querido amigo Perseverano Santana. A cena de sangue protagonizada por João Bispo, acompanhado por sua namorada Esmeralda no distante ano de 1927. Até amanhã, senhores. Um abraço e um beijo aqui do Valente.